Não seja por um! Azazeno! Estamos relembrando Ele que não está nos movendo Não seja por um! Azazeno! Não seja por um! Aitaxi! Tagela Pérez! Abababá! Antônio Dalti! Abababá! Abababá! Tá bom? Tá bom! Ê喜歡! Ê jogardino! Quebraino! Abababá! 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 A violência não é natural, mas o amor é que é natural A violência não é natural, mas o amor é que é natural A violência não é natural, mas o amor é que é natural A violência não é natural, mas o amor é que é natural Amarovar! Vestil Belkin! Pelo fogo! Assassino! Não seja o juro! Não! Ficassolante na minha boca não rola! Bota, bota no peste! Bota no peste! Bola! O que vem com o meu sangue? Correio em beijo! Ai! Cê me suga! 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 Para falar! Para despeçar! Cê me suga! 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 Prazer, 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 prazer. Prazer, 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 prazer. Prazer, 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 prazer. Prazer, 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 prazer. Prazer, 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 prazer. Para falar, para protetar, eu ganho a história que eu sou muito melhor. Para falar, para protetar, eu ganho a história que eu sou muito melhor. Para falar, para protetar, eu ganho a história que eu sou muito melhor. Esse é o momento em que a gente faz a manifestação e deixa aqui o nosso recado.